Guarda sacola com presença maligna. Eu comprei uma boneca de guardar sacola, mas ela não gosta que ninguém olhe pra ela. Peraí, deixa eu pegar um. Não fica aqui sozinho não. Caralho, tá caindo tudo aqui. Deixa eu pegar aqui a vassoura, tá vindo, né? Minha mãe foi pegar uma vassoura, dois corajosos. Do nada aqui, sozinho em casa. E eu levei um susto, achei que eu que tava vendo coisa. A mãe foi lá pegar a vassoura pra mexer nele. Vira ela pra frente. Eu vou jogar esse troço fora, eu vou queimar. Cuidado, vira ela pra frente. Ela vira de costa toda vez que arrumava ela pra frente. Não, vira ela pra frente. O que você põe nela? Como assim? Tentou voando. Sei lá, o trem começou a se mexer do nada. Olha lá. Tentou voar aqui. Olha lá a mão dela. Ui. Joga fora. Para, amigo, pelo amor de Deus. Pessoal, na moralzinha, né? Isso não tem nada a ver com presença maligna. Não sei por que a galera faz essa ligação o tempo todo. Entende? O que tem a ver isso? Pode ser o jeito que ela está encaixada ali, mas... Não tem nada de atividade paranormal nisso, porque a página que publicou isso, né? Que foi um influenciador que filmou essa boneca. Relatou que é atividade paranormal, tem entidade nessa boneca, que ela está girando. Pessoal, não é isso. Sim, é miticismo. Tá bom? Deve ser o jeito que está encaixado aí, o cordão que pendura deve estar torcido. É isso. Qual a opinião de vocês?